Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube e hoje eu vou mostrar para vocês esse secador da Pinhalense, né? Um secador muito bom, ele é 7.500 litros, ou seja, ele cabe até 125 medidas, né? E aqui é onde você coloca o palha, o lenha, aqui também, no caso, o motorzão dele, top de linha. E é um secador muito bom, né? E ali embaixo tem o cano de descarga, né? Que ele descarrega aqui direto para a moeda. A moeda já pega e já joga daqui e já cai direto dentro da máquina para poder limpar. Aqui são as chaves, né? Que liga aí, faz tudo funcionar. Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, ó. Se você gostou, vai lá e dá um like aí para nós aí e se inscreve no canal nosso aí. É isso aí, turma!